Vamos saber então agora com o homem que está lá em Marília para falar com a gente. Tudo bom, Fernando? Boa tarde. Tudo bom sim, Ana. Boa tarde para você, boa tarde para o Caio. A gente escolheu esse ponto aqui da 294, é a rodovia do contorno. Porque, Ana, aqui se concentra o fluxo da própria SP-294, da SP-333 e também da BR-153. Para você ter uma ideia, a estimativa é que entre ontem e hoje, devam passar por aqui cerca de 300 mil veículos. Ayrton Rodrigues, o nosso experiente cinegrafista, mostra para a gente agora. Olha só, o movimento é bastante tranquilo, até mesmo pelo horário, viu, Ana? Hoje pela manhã, eu e o Ayrton estivemos na cidade de Assis, pegamos a SP-333, sentido sul. O movimento estava bastante intenso, agora na hora do almoço diminuiu bastante. E aqui, Ana e Caio, o tráfego de caminhões se mistura ao de veículos de passeio e também ao trânsito doméstico. Então, o motorista tem que ter bastante cuidado. Uma boa notícia é o seguinte, ali na SP-333, sentido a Assis, A operação Pareciga, que acontece por conta da duplicação no trecho, ela foi suspensa. Até mesmo para que não houvesse problemas para as pessoas que estão, enfim, viajando ou indo ou retornando para os seus destinos. Ontem, choveu forte aqui na cidade de Marina, em algumas regiões, inclusive, Ayrton mostra para a gente o tempo, como é que está. Algumas nuvens de chuva já começam a rondar aqui a nossa região, o que torna essa questão da viagem mais perigosa. Principalmente para aquelas pessoas que vão sair agora, depois do almoço, vão aproveitar a tarde para viajar, vão chegar no finalzinho da tarde ou também no período da noite. Aí, essa questão dos temporais tem um impacto na segurança dessas pessoas. Agora, a gente percebe ali, passando bastante carros de passeio, com certeza são pessoas que estão retornando para suas casas depois de um feriado prolongado de carnaval. O que, obviamente, não é o nosso caso, né, Anica? E ficamos aqui cumprindo o nosso ofício, trabalhando, graças a Deus. É, e nem por isso deixamos aí, às vezes, de pegar a estrada, né, para fazer reportagens e tudo mais. De certa forma, a gente acaba experimentando um pouquinho aí das rodovias. Fernando, daqui a pouco você volta mais com a gente aqui para trazer mais informações. E fica aí sempre o alerta, né? Até porque ele ali citou, né, tem trechos aí com obras de duplicação, então tem que tomar cuidado, viu? Principalmente nesse período chuvoso. Exatamente, até porque o tempo está fechando lá em Marília. Hoje o tempo amanheceu realmente mais fechado em boa parte do estado de São Paulo. Rolou até uma garoinha, quando eu estava vindo aqui para a TV. Ah, hoje cedinho, né? Cedinho com uma garoa. Então, essa garoa na estrada é perigosa, deixa o asfalto mais liso, escorregadinho. Então, é preciso sempre redobrar a atenção.